Será que realmente você sabe qual a diferença entre os colágenos e onde cada um está no nosso organismo? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Ontem mesmo, estava buscando determinadas coisas lá no Google, no Dr. Google, como todo mundo faz, e me deparei com um site voltado a profissionais da saúde que colocava colágeno tipo 2 para a pele. E aí, eu, enquanto farmacêutica, atendendo o público de farmácia de manipulação, prescritores, me senti na obrigação de vir aqui e fazer esse esclarecimento. E por que isso, pessoal? O colágeno tipo 2 é o colágeno específico das articulações. O colágeno tipo 1 é o colágeno da pele, dos ossos, tendões. Além de ter essa diferença entre o tipo de colágeno, tem uma diferença quanto à sua estrutura. O colágeno tipo 1 é o colágeno hidrolisado. O que isso quer dizer? Que essa molécula passou por um processo de quebra. Ele é uma molécula grande e aí passou por um processo que quebrou em pedaços menores, o que nós chamamos de peptídeos de colágeno. Até isso é feito para que tenha uma maior absorção. O colágeno tipo 2, que é o colágeno das articulações, ele é idêntico ao natural. Ele é o colágeno não desnaturado, ou seja, ele não passa por nenhum processo de modificação. E ainda temos o colágeno tipo 3, que também é encontrado na pele e nos vasos sanguíneos. Já estava me esquecendo, na parede dos vasos sanguíneos é o colágeno tipo 3. Aliás, pessoal, o colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo. Ela representa 30% do total de proteínas. Essa diferenciação, conhecermos os tipos de colágeno, a necessidade dos pacientes, ela é fundamental para que a gente escolha uma fonte segura, eficaz para suplementação. Principalmente depois de uma certa idade, que a gente começa a aparecer os problemas articulares, a minha pele vai ficando mais flácida, eu preciso saber qual colágeno eu vou suplementar. Por exemplo, se eu quero dar maior firmeza na minha pele, melhorar o osso, a parte interna do osso, que os mais antigos chamam de tutano do osso, a minha suplementação deve ser com colágeno hidrolisado do tipo 1. Agora, se o meu paciente, ou até mesmo eu, estou com problema na articulação, sinto dores, dificuldade de mobilidade, a suplementação ideal é de colágeno tipo 2 não desnaturado, o idêntico ao natural. Ficou clara a diferença dos tipos de colágeno, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o que é hidrolisado, o que é não desnaturado, em que parte do nosso corpo que está cada um deles? Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Antes da gente continuar, porque eu quero deixar uma coisa também muito clara a respeito do colágeno tipo 2, mas antes da gente continuar, eu quero te fazer um pedido, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, isso é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdos de qualidade, com estudos, com publicações científicas, produtos para que você possa levar para o seu paciente e para os seus prescritores. Bom, mas voltando para colágeno tipo 2 não desnaturado, eu preciso conter lá na minha especificação, no mínimo 25% de colágeno total e no mínimo 3% de colágeno tipo 2 não desnaturado. E essas análises devem ser feitas, essa comprovação de concentração deve ser feita utilizando uma metodologia específica, metodologia ELISA. E isso pessoal, você consegue aqui na Inove Magistral com o produto PRONI 40. PRONI 40 é o colágeno tipo 2 não desnaturado obtido através da cartilagem do externo do frango. Ele é padronizado em, no mínimo, 25% de colágeno total e no mínimo 3% de colágeno tipo 2 não desnaturado. E essas análises foram feitas utilizando a metodologia ELISA. E qual é o mecanismo de ação de PRONI 40? Ele atua bloqueando a quebra de colágeno das articulações, melhorando assim o processo inflamatório. Auxilia na manutenção das cartilagens e promove uma maior flexibilidade, mobilidade e qualidade de vida dos pacientes. PRONI 40 é seguro e eficaz. É indicado na dosagem de 40mg ao dia para o paciente adulto mais, ou que tenha doenças autoimunes, aquele esportista que faz atividade física de alto impacto, ou para qualquer paciente que tenha um problema de desgaste das articulações. PRONI 40 é seguro e eficaz. Lembrando, ele é o colágeno tipo 2 não desnaturado indicado para as disfunções articulares. Você que está nos assistindo é consumidor final e quer iniciar agora a sua suplementação com PRONI 40, entre em contato com a farmácia de manipulação de sua confiança, mas nunca se esqueça, é essencial ter o acompanhamento médico. Agora, se você é farmacêutico ou prescritor e quer receber os estudos completos, o material completo, literatura sobre o PRONI, fale com um de nossos consultores. Obrigada e até o próximo encontro!